Bom dia pra todo mundo. Hoje dia 15 do 11, terça-feira de feriado. Essa noite os humilhantes tentaram roubar aqui minha loja, minha porta. E eu quero dizer que eu tô indignado, né? Tava aqui agora tentando abrir a porta após essa tentativa de arrombamento. Quer dizer que eu tô revoltado, né? Com os ladrões. Os caras são tão burros, que eles mesmos travaram a porta de um jeito que não dava pra abrir. Eles entortaram o ferro aqui, que impedia da porta subir. Então, senhores ladrões, vamos caçar o que fazer, cara. Vocês vão passar fome nessa vida aí, seus burros. E eu tô de boa aqui, ó, porque esse prejuizinho aqui eu trabalho e recupero. Mais uma hora a polícia pega vocês, seus vagabundos. Aí vocês vão ver o que é bom. Seus trouxas.